Oi, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou ótima, graças a Deus. O meu nome é Jéssica e eu trago um monte de dicas como essa aqui nesse canal, então já se inscreve. Deixa o seu like nesse vídeo que eu sei que você vai gostar da dica que eu vou te trazer hoje. Quem me acompanha no Instagram sabe o tanto que eu tô falando dessa base aqui, que é a base de concreto da Top Beauty, da linha SOS Unhas, tá? Que foi a que salvou a minha unha depois do alongamento, gente. Eu teci outras bases e nada funcionou, somente essa base aqui, que é muito barata e eu tenho certeza que vocês vão amar. Então chega de enrolação, vamos logo falar aqui o que a base promete. É uma base endurecedora que contém formol. Essa aqui, mas eu acredito que não afeta em nada, pelo que eu li na descrição, não afeta em nada com relação à saúde e tudo mais, porque você tá passando superficialmente na sua unha, tá? Ela vem nesse vidrinho aqui de vidro mesmo, parecido com de esmalte, tem 7ml de base aqui dentro. Ela tem uma textura esbranquiçada e é um pouco grossa. No começo ela era um pouquinho mais fininha, mas agora ela tá um pouco mais grossinha, né? Agora que ela já tá na metade e... Gente, ignora minha unha, eu não sei fazer unha, tá, gente? Não, mas na quarentena, não dá nem pra ir na manicure. Eu paguei 7 reais e 90 centavos nessa base. Eu fui numa lojinha, numa perfumaria, na época que a gente não estava na quarentena ainda por causa do coronavírus. Então eu comprei na loja. Em site eu já pesquisei e também tem, só que é um pouquinho mais caro, coisa de 10 reais, 17 reais. O mais caro que eu vi foi 17 reais dessa base, tá? Até no Mercado Livre mesmo tem essas bases, essa linha inteira, né? Dessa marca da Top Beauty. Eu nunca tinha ouvido falar, gente, mas... Bichinha boa. Por que eu tava procurando algo pra salvar as minhas unhas? Eu coloquei um alongamento, ano passado, de unha. A minha unha, ela sempre teve um crescimento bom, porém ela era muito mole, muito mole. Ela crescia, ficava um tamanho legal e começava a lascar, começava a quebrar. E eu falei, gente, eu acho que eu vou pro alongamento. Porque tá todo mundo colocando, deve ser muito melhor, o esmalte deve durar. Enfim, gente, essas coisas eu sei que é a realidade. Pra quem tem dinheiro e consegue manter, é ótimo. Mas a minha questão não foi nem dinheiro e nem manter a unha. A minha questão foi porque eu não me acostumei. A minha unha, não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, ela é muito pequenininha e ela é muito fina, assim. Ela é... E eu achei que tinha ficado uma coisa muito grotesca, muito grande, muito, sabe? E eu não tava me acostumando. Então, no dia que eu coloquei... No dia seguinte que eu coloquei a unha, o alongamento, eu tirei, arranquei tudo no dente, o que foi o meu maior erro. Porque quando você coloca, você precisa tirar na profissional pra não estragar suas unhas. Então, como eu tirei no dente, na marra, a minha unha ficou só a pelinha por baixo. Gente, eu tomava banho, a minha unha doía. Qualquer coisa que eu ia fazer, encostava em qualquer lugar, a minha unha doía. Foi uma época horrível. Eu procurava desesperadamente por bases que conseguissem recuperar a minha unha, endurecer ela ou fazer ela crescer mais rápido da forma normal. Vou mostrar a foto aqui pra vocês de como tava a minha unha com o alongamento aqui. E aqui eu vou colocar, depois que eu tirei o alongamento, a situação da minha unha, gente. Ela só tava a pelinha fininha, parecia unha de bebê. Ela crescia e quebrava, crescia e quebrava. Eu não via ela crescer, porque ela simplesmente quebrava, ela se desfazia. Era absurdo. Enfim. E aí, eu usei outras bases pra ver se voltava, se eu recuperava as minhas unhas. Mas nenhuma foi tão eficaz quanto essa base que eu comprei no começo do ano. Eu já tô usando ela faz um bom tempo, tá, gente? Ela rende muito mesmo. Ela é a primeira... É o único frasquinho que eu comprei e até agora ainda tá na metade. No início, eu passava ela uma vez na semana. Por quê? Porque eu pintava minha unha uma vez na semana. Só que o que acontecia? O esmalte saía da pontinha e começava a quebrar também. Isso já é uma dica pra você. Porque assim, gente, ela é uma base muito boa, mas ela também não faz milagre. Então assim, a minha unha hoje tá grande, ela tá muito forte. Minha unha nunca ficou tão dura quanto ela tá agora. Ela não dobra de jeito nenhum, independente do tamanho que ela esteja. Hoje em dia, se eu vejo que o esmalte começou a sair na pontinha, eu já tiro e refaço e repasso o esmalte. Porque eu sei que minha unha vai quebrar, vai lascar, gente. Isso é uma coisa que eu reparei, que já é uma dica pra você. Toda vez que sua unha estiver começando a sair a pontinha do esmalte, você já tira e passa. Outra coisa que eu fazia muito também era utilizar esmalte de glitter. Por ele ser mais resistente pra sair, ele fica mais na unha. Então eu usava muito mais o esmalte de glitter também. Teve uma época aí que eu usava muito mais o esmalte de glitter por causa disso. Nesse período, a minha unha não demorou 4 meses pra crescer isso daqui, tá, gente? Só que minha unha já quebrou, já cresceu, já quebrou, já cresceu. Porque conforme eu fui me adaptando à base, fui conhecendo a base, eu fui vendo o que era melhor pra mim fazer, pra minha unha não quebrar e começar a crescer de novo. A quantidade de vezes que você vai passar a base depende muito de quanto tempo o seu esmalte dura na unha. Por isso eu recomendo você também a utilizar aqueles top coat, que é aqueles esmaltes que finaliza, que eles servem pra trazer mais brilho. Durabilidade do esmalte. Eles são muito bons, eu já usei o da Empalho da Colorama e deu super certo, a durabilidade do esmalte dura muito mais. A durabilidade do esmalte é muito maior. Isso vale muito a pena, eu espero muito que vocês comprem. Eu sei que agora, na quarentena, vocês não vão achar a perfumaria aberta pra comprar com o preço mais em conta, mas mesmo com o preço da internet, do Mercado Livre, ou de outro site, de outras perfumarias, vale muito a pena. Porque é uma base que rende. Você vai comprar ela, dependendo da quantidade de vezes que você for fazer a sua unha, no máximo umas duas vezes a cada seis meses. E olha lá. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se você tiver alguma dúvida referente a essa base aqui, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Ou pode me chamar lá no direct no Instagram, eu também respondo todo mundo, tá bom? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Deixa o seu like aí, se você ainda não deixou. Se inscreve no canal, adianta o sininho das notificações e mensagem lá no Instagram, tá bom? É isso, meus amores. Um beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Para de rir. Para de rir de mim. Para de rir.